Testei essa nova técnica de fazer o corte americano e ficou top demais, ficou muito limpo o meu degradê Então vou ensinar pra vocês aqui agora nesse vídeo, então fica até o final pra você não perder nenhuma parte desse vídeo, tá? Pra você não perder nenhuma dica importante Então começando com a primeira marcação aí, que é a maquininha de acabamento, tá? Então eu vou raspar ali com a gilete, então eu sempre inicio com a maquininha de acabamento Em seguida eu venho com a marcação com a zero alta, tá? Lavanquinha toda pra baixo, venho fazendo essa marcação com a zero alta A marcação mais ou menos de um dedo, tá? E como vocês podem ver, a marcação da zero que eu fiz, fui lá no finalzinho ali da têmpora, tá? Então não vai ter aquela curvinha do pezinho, beleza? Então agora você vai vir com o pente 1 Vai vir com o pente 1 alta, vai fazer mais uma marcação com o pente 1 agora, tá? Você fez aquela marcação com a zero alta, agora você vai fazer uma marcação com 1 alta, tá? Lavanquinha toda pra baixo, vou deixar na alta E depois coloca o pente 1 na baixa e já vem tirando um pouquinho dessa marcação, tá? Pra deixar um pouco mais fraco essa marcação Pra que no próximo pente você tenha mais facilidade de tirar ela, tá? Então faz esse passo a passo aí, preste atenção em todo o vídeo, tá rapaziada? Não pula nenhuma parte, que é só a parte importante aí pra vocês aprenderem direitinho, tá? Se precisar rever o vídeo, beleza? Agora você vai vir com o pente 2 Então você vai tirar aquele volume da parte de trás, ó Pra você começar a tirar essa marcação aí que você fez ali com o pente 1, tá? Então você vem com ele na alta, tá? Alta e a baixa Alta você vai levar um pouco mais acima Acima dessa marcação aí do pente 1 que você fez E depois com o pente 2 na baixa, você vai só em cima dessa marcação no pente 1, tá? Então segue essa sequência aí Coloca em prática Que vai dar tudo certo, tá? Agora você vai vir com o pente 1,5 Pente especial de espaço 1,5 E vai começar agora a sumir Ali com aquela marcação da 1, tá? Então você vai usar 1 1 não, no caso Você vai usar 1,5 na alta E 1,5 na baixa, tá? Sempre nessa pegada Alta e baixa, tá? Então você vem aí passando o pente com o movimento certo também Usa muita ponta do seu pente aí, tá? Eu uso o movimento também em C Momento que você usa muita ponta do pente Isso vai te facilitar também Agora você vai vir com o pente 1,5 Pente especial 1,5 Desfaço, tá? Agora que você vai sumir Com a marcação da 0 alta, tá? Então com ele na alta Você vai acima dessa linha aí Da 0 alta E com ele na baixa Vai só em cima da linha Que você vai conseguir tirar essa marcação aí Fácil, fácil demais, tá? E rapaziada Quer deixar a motivação aqui pra vocês Nunca desista, cara Vão pra cima Não deixa ninguém te desmotivar, tá? Se você tá triste aí Que não consegue fazer um corte perfeito Não desanima Vão pra cima Não para de você assistir vídeo Não para de querer buscar aí conhecimento Porque isso aí lá na frente Vai valer muito a pena, tá? Eu falo porque também Eu saí do curso Eu não sabia quase nada E se eu não fosse Minha força de vontade E querendo Teria aqui hoje em dia, tá rapaziada? Lembrando que eu corto o cabelo Desde 2014, tá? Pra quem não sabe aí Pra quem é novo aqui no canal E lembrando Já deixa até aquele like Pra fortalecer aí, tá? Me ajuda com o like aí Compartilha esse vídeo Comenta só O que você tem dúvida aí, beleza? Agora você vai tirar a marcação aí Que você fez no início do corte Com a própria máquina de acabamento Que é a própria máquina Que você iniciou o corte, tá? Então você vai tirar essa marcação E se precisar de polir alguma parte Você vai lá e vai fazer o polimento Pra ficar show de bola Todo espaço, tá? Como vocês podem ver Agora eu tô vindo com a tesoura dentada, tá? É aquele pente fino Pra mim suavizar melhor ali O corte da tesoura Com a máquina ali Pra conectar melhor Tirar alguns degraus Que eu acho que tem que tirar Então você tem que perceber também Onde tem que dar um pouco mais de atenção Beleza? Agora você vai fazer a parte da nuca O mesmo processo que você fez Ali na... Do lado Você vai fazer na parte da nuca É o mesmo processo Você vai fazer ali Mesma sequência Vai marcar com a maquininha de acabamento Vai vir com a marcação da zero alta, tá? Mais ou menos ali Um dedinho mesmo Vai vir com pente um Mais uma marcação Só que agora com pente um E lembrando que a parte da nuca, cara Já tem os fios ali Tem os fios Nascem meio embolados Eu vejo um fio nasce pra um lado Outro pra baixo Então também preste atenção Nesse esquema aí Da parte da nuca Porque dependendo aí Alguns fios Nascem até quase meio pra cima Então você tem que prestar atenção Pra você passar a máquina direitinha ali, tá? Mas aí é o mesmo processo Mesma sequência de pente, tá? Você vai vir com o 1 na alta Vem ali Depois com o 1 na baixa Pra tirar um pouco da marquinha Que você fez da 1 E agora você vai vir com a 2 Tá? Você vai limpar ali com a 2 O movimento você é moço Jogando a máquina pra fora, tá? Beleza? E rapaziada Se vocês querem aprender mais Aqui nesse canal, tá? Lembrando que é vídeo toda semana Aqui pra vocês Vou trazer aqui Conteúdo que vai agregar muito Na tua profissão de barbeiro Então pode se inscrever aqui Que vale muito a pena, tá? Só se inscrever E ativar o sininho Pra receber os vídeos novos Agora você vai vir com o pente 1,5 Você vai tirar um pouco Dessa marcação Que você fez da 2, tá? No caso que é a marcação Que você fez da 1 praticamente Aquela marquinha ali Você vai começar A assumir com ela, tá? Então vem com 1,5 na alta E 1,5 na baixa Sempre assim, cara Alta e baixa Alta e baixa, tá? Só que quando chega No final do corte Que é pra você trabalhar a zero Que você vai intercalar Até a intermediária Mas os outros É tudo alta e baixa Que eu sempre uso No meus cortes, tá? Agora só vem com o pente Meio de especial disfarce E vai tirar a marcação Da zero alta É bem fácil, cara É só você prestar bem atenção E praticar Não adianta também Você ficar só assistindo E não praticar Porque vocês não vão aprender Desse jeito É praticando Que vocês vão pegar o jeito, tá? Às vezes você pode ver Esse vídeo aqui E não conseguir fazer Igualzinho Mas é com o tempo, tá? Não desanima por causa disso não Porque também já aconteceu Muito isso comigo Eu ver vídeo na internet E o resultado não sair A mesma coisa Isso é com o tempo Tenha paciência também, tá? Tenha muita paciência Que sua hora vai chegar Você vai se tornar Um barbeiro top Na tua região, tá? Agora você vai vir com a zero Você vai limpar Ali A última marca, tá? Você vai limpar Bem ali Tirando cada ponto preto Ali Que tá estragando Seu fade Então essa hora Que você vai ter calma E Você usa a alta Intermediária e baixa A mesma coisa Que você fez ali Na costeleta Ali você vai fazendo a nuca Tá? Então essa aí é a parte Que você vai polir O seu fade Tá? Tira aqueles pontinhos pretos Aquela parte Que também desejar Você vem ali Limpa Com cuidado Com a ponta Da tua zero alta Tá? Pra tirar o restante Da marca Que foi a marca Que você fez No início do corte É só você vir Com a tua máquina Que você iniciou o corte Que você vai tirar A marca De boa, tá? E como vocês podem ver Eu sempre uso a máquina Ao contrário É... Pelo meu ver ali Ela tira bem mais cabelo Dessa forma Do que você passando Ela normal, tá? Então eu também já peguei Até um costume Então eu sempre uso ela Assim Agora você vai vir Com a tesoura dentada Novamente Igual eu fiz Ali na costeleta E vou suavizar ali O corte da tesoura Com a máquina, tá? Tirar alguns degrauzinhos Que eu acho que tem que tirar Que eu acho que tá Deixando o disfarce Um pouco esquisito Então você vai ali Arrumando Onde tem que arrumar Onde você vê Que tá com alguma marquinha Alguma coisa, tá? É bom você prestar bem Atenção Pra não deixar passar nada E se vocês querem Aprender Outro tipo de corte Tá? Tanto corte na avalhada Como corte na zero Eu vou deixar um card Aqui em cima, tá? Do lado direito Acabando esse vídeo aqui Você corta esse card aqui, tá? Mas assista esse vídeo aqui Primeiro Pra depois você ir pro card aqui Ou você vai vir com o pente 1 E vai passar ali No acabamento, tá? Se eu não me engano Eu passo primeiro a alta É que eu não tô lembrando direito Mas eu sempre passo a alta Pra depois eu passar abaixo, tá? Só com o caso Quando precisa Pra passar abaixo Que eu passo abaixo Mas geralmente Eu venho direto com a alta Com a 1 alta, tá? Pra fazer esse esquema Pra fazer esse esquema No pezinho aí, tá? Se precisar Eu passo abaixo, tá? Dez certo Pra você abaixar Aqueles cabelos rebeldes, tá? Deixar mais certinho ali Pra quando você for fazer o pezinho Ficar bem mais legal Agora eu vou vir com a maquininha De acabamento E eu vou começar A fazer o O acabamento direitinho E como vocês podem ver Fica marcadinho Legalzinho ali Depois que você passou O pente de cima pra baixo E como vocês viram Eu comecei a marcar ali O pezinho do meio E joguei pra lateral, tá? Sempre começa do meio Depois joga pra lateral E depois você Dá uma olhadinha De frente pro espelho Pra você conseguir ver Se tem alguma coisa Errada Alguma parte torta, tá? Então é sempre bom Você ter uma maquininha De acabamento Pra vocês fazerem Essas partes aí, ó Como vocês podem ver Cabelo tá bem alto Então Vindo com a gilete direto Você vai forçar muito A gilete ali Então pode acabar Até cortando Seu cliente aí Então é sempre bom Você ter uma maquininha De acabamento Porque essas partes aí Fica muito fácil Pra você fazer Com a maquininha de acabamento Você não Não tem nem muita dificuldade Porque a maquininha Já faz tudo isso E na hora que você For usar a gilete Como eu tô usando agora É só limpar mais nada Não tem que forçar a gilete Nem nada Eu não passo nem cheio Pra fazer o pezinho, tá? Eu só uso o shave Só pra rapar Aqueles cabeleiros Com o corte navalhado Mas geralmente Com a pezinha assim Pezinho da nuca ali Eu não passo nada, tá? É a gilete seca Que é só um estoquinho De cabelo que fica Que a máquina De acabamento deixa Então fica bem fácil De você fazer E na parte que você Vai navalhar É aquele movimento Suave nos primeiros toques Pra você não criar Uma marca com a gilete E depois você Vem passando a gilete Pra rapar o restante Do cabelo pra baixo De boa, tá? Então pega Esse macetinho aí, tá? Pratique ele E comenta aqui depois Se te ajudou Esse método aí Se vocês conseguiram fazer Dessa forma, tá? É uma forma bem fácil É a forma que eu uso Direto nos meus cortes Na barbearia, tá? Mas é isso aí, rapaziada Espero que tenham gostado Espero que o vídeo A gente te ajudar, tá? Se te ajudou aí Deixa o seu like Compartilha esse vídeo, tá? Se inscreva no canal Se você não for inscrito E é isso aí Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti